Mas, a felicidade também vem, Deus também aparece. Ele vem com as coisas maravilhosas, como o que acontece, Deus deu na janela, no início da sua filha de prova. Mas, a força dele foi trelejando, nós cundurando, na passagem de quinto, e ela esperando, glória a Deus. Mas a vitória veio e nós estamos aqui glorificando também, glória a Deus. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! A CIDADE NO BRASIL 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 Vem, 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 vem